Oi Ronald, tudo bem? No Maranhão Precioso desse sábado, vamos mergulhar nas águas naturais da região do Nuno. Um paraíso bem pertinho da capital, formado por rios e cachoeiras, uma natureza deslumbrante. Vamos conhecer um dos principais banhos da região e mostrar a aventura que é chegar nesses locais. Eu te aguardo neste sábado, a partir das 3 da tarde, aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Transcrição e Legendas Pedro Negri